Você sabia que tem como tirar sua CNH de graça? Isso mesmo, sem pagar nada. Então fica comigo até o final desse vídeo para saber quem tem direito à CNH social, como pedir a sua e quais estados oferecem a gratuidade. Roda o volante, editor! Já pensou não ter que pagar nada para tirar sua carteira de motorista? Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Eu sou o Mário aqui da Acordo Certo e hoje eu vou te falar sobre o programa CNH Social que está disponível em vários estados do Brasil. A ideia é simples. Você pode conquistar sua habilitação sem gastar um centavo. Quer saber como? Fica comigo que eu vou te contar tudo. Mas antes de seguir, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp. Com certeza, você vai ajudar muita gente. Vocês já ouviram falar na CNH Social? É simplesmente um programa do governo que está incentivando a população de baixa renda a conquistar a sonhada carteira de motorista. E o melhor de tudo, a primeira habilitação pode sair de graça. E não é só isso. Dá para escolher entre a categoria A, para moto, ou B, para carro. É demais, né? Vamos conferir agora quem pode dar o pulo do gato nesse programa do governo. A CNH Social. Anota aí. Primeiro, tem que ter mais de 18 anos, né? Segundo, estar desempregado há mais de um ano ou ser ex-presidiário com renda mensal de até dois salários mínimos. E para fechar, não pode ter uma habilitação anterior. É a chance de começar do zero. Então, caso você se encaixe nesses requisitos, se liga nos critérios para tirar a CNH Social no DETRAN. Vamos conferir. Renda familiar de até dois salários mínimos. Bora dar uma força para quem precisa. Maior de 18 anos. Sem essa de ser menor, hein? Saber ler e escrever. É básico. Estar desempregado pelo menos um ano. Beleza? Usar benefícios sociais do governo como o Bolsa Família ou, se tiver em Pernambuco, o chapéu de palha. Ser aluno da rede pública e mandar bem nas notas. E estar inscrito no Cadastro Único, o famoso Cade Único. Se você se encaixa nesses critérios, fica de olho nessa oportunidade gigante de conseguir a sua carteira de motorista gratuita no DETRAN. Mário, quais estados oferecem a CNH Social? Poxa, galera. Infelizmente, o programa não é obrigatório. O que significa que nem todas as cidades e estados oferecem essa oportunidade. Mas calma, que eu vou te mostrar quais estados estão dando essa mãozinha com a habilitação gratuita. Acre, Alagoas, Maceió, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, com o nome de Habilitação Social ou CNH Social DF, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, com o nome de CNH Pai D'Égua, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, com o nome de CNH Cidadã e Sergipe. Agora que você sabe quais estados oferecem o programa, fala comigo para saber como se inscrever para a CNH Social. Vamos lá. Primeiro, entra no site do DETRAN da sua cidade ou estado. Depois, procura por uma das seguintes opções. CNH Social, CNH Popular ou CNH Gratuita. Quando achar uma dessas opções, dá uma conferida se as inscrições estão abertas e se tiver, preencha todos os dados que eles pedirem para tirar a sua CNH de graça. E o melhor de tudo, galera, é que não tem taxa de inscrição. Belezinha? É de graça mesmo. Vamos lá, eu sei que muita gente de São Paulo acompanha o nosso canal, mas infelizmente não é possível tirar a CNH Social por aqui, viu? Mas se liga nessa informação importante para quem está em São Paulo. Olha só, a isenção de taxa da CNH só vai rolar se você atender a esses requisitos aqui. Primeiro, se você foi vítima de catástrofes naturais, tem umas regras específicas para a isenção da taxa de segunda via da CNH. E também, os policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado de São Paulo podem ter regras para a isenção de taxas do DETRAN-SP nos processos de renovação, adição ou mudança de categoria da CNH. Mas olha, se você não se encaixa nesses requisitos, vai ter que arcar com todas as taxas e custos do processo para tirar a sua CNH em São Paulo. Então fica de olho e se informe direitinho se você tem direito a essa isenção ou não. Beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo sobre a carteira de motorista gratuita. A nossa dica de ouro é fique de olho nos programas sociais do governo como a CNH Social. Como você viu, a CNH Social é uma iniciativa fundamental do governo para dar uma mãozinha às pessoas de baixa renda, possibilitando que conquistem a carteira de motorista de graça. Isso abre portas para mais oportunidades tanto no campo profissional quanto na educação, além de contribuir para o bem-estar de muita gente. E não esquece que, galera, para acessar os serviços do DETRAN e ficar por dentro de todas as novidades dos programas do governo, é essencial ter sua conta gov.br. Se quiser saber como criar a sua, é só dar uma conferida nesse card aqui. E se você quer continuar por dentro de direitos e benefícios e outros programas do governo, é só acompanhar o nosso canal e se inscrever. Fica ligado que tem sempre muita informação importante por aqui. Obrigado e até a próxima!